O que é o professor Ricardo Machado? Vou procurar dar para vocês um pequeno apanhado, como se fosse a exposição dos principais aspectos que envolvem o Decreto 1171, que é o nosso Código de Ética Funcional do Serviço Público Civil do Poder Executivo da União. Então, uma pequena explanação dos principais aspectos do nosso Código de Ética Funcional do Poder Executivo Federal. Ok? Então, vamos olhar questões das regras deontológicas. Anexo 1 do decreto diz assim, logo no inciso I. São as coisas importantíssimas que o Código de Ética nos traz. Dignidade, decoro, zelo, eficácia, a consciência dos princípios morais. Então, reparem a amplitude disso. Um servidor público que tem a consciência dos princípios morais que têm que ser respeitados, ele quando age no dia a dia, ele tendo essa plena consciência do dever dele de atuar com essa... Eu diria da seguinte maneira, se a pessoa for ética, ela vai agir com ética. A gente aprende determinadas condutas, mas a gente tem que também trazer para dentro de nós mesmos essa questão conceitual da importância de uma conduta ética. Ok? Que é uma coisa que eu costumo até brincar falando que a questão ética, ela contamina, entre aspas, para o bem. Como é bom você lidar com pessoas que são éticas. Eu digo que a ética, ser ético é uma coisa contagiante. Outro aspecto que eu resolvi destacar para vocês é o inciso II. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente, olha bem, a palavrinha somente, entre o legal e o ilegal. Entre o justo e o injusto. Entre o conveniente e o inconveniente. O oportuno e o inoportuno. Mas, principalmente, entre o honesto e o desonesto. Consoante as regras do artigo 37 caput, parágrafo 4º da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 37 caput, ao cabeçalho, ela traz princípios constitucionais relacionados à administração pública, que nós, professores, costumamos falar com vocês da palavra limpe. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. E no parágrafo 4º do artigo 37, a Constituição menciona os atos de improbidade administrativa. E ela diz quais são as consequências para quem tiver praticado um ato de improbidade administrativa. Perde o cargo público, vai ter seus direitos políticos suspensos, os seus bens não vão ficar à sua disposição, vai ser a indisponibilidade de bens, vai ter ressarcer o poder público de eventual prejuízo causado, aí ainda responderá se for ver crime pela ação penal cabível. E há a lei que regulamenta a improbidade, a lei 8.429, uma lei federal de 1992. Outro inciso que eu resolvi trazer para vocês. A moralidade da administração pública não se limita, olha só, não é que não seja, mas não se limita. A distinção entre o bem e o mal deviam ser acrescidas a ideia de que o fim é sempre o bem público. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo, ou seja, a administração pública tem que zelar para atingir o interesse coletivo. Alcançar o interesse coletivo é o bem comum. Se a administração pública não atua em prol de uma coletividade, ela está sendo imoral no aspecto do princípio da moralidade elencado no artigo 37 da Constituição Federal. O outro que eu destaquei para vocês foi o inciso quinto. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perente a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Ou seja, a questão, muitos acham que isso é uma pura questão ideológica, mas a gente tem que tentar exatamente trazer isso para dentro de nós também no serviço público. A gente tem que entender o seguinte, que quando nós prestamos um serviço público, a gente tem que estar sentindo que isso tem que fazer parte do nosso próprio bem-estar, aquela sensação de bem-estar, de saber que você está atuando da maneira adequada, que se cada indivíduo atuasse da forma correta, a gente teria uma sociedade muito melhor. Então é aquela situação de que cada um faz a sua parte. E se nós, como cidadãos comuns, a gente tem que fazer a nossa parte, imagina você ou eu ou todos nós investindo em cargos públicos. Aí que nós temos que fazer isso muito mais ainda como um dever funcional. A função pública deve ser tida como exercício profissional. E, portanto, se integra na vida particular de cada servidor. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. O que significa isso? É o servidor público, ele tem que entender que quando ele, por exemplo, vamos supor que ele apareça na mídia com um comportamento inadequado, aí ele é um servidor público X. A mídia não divulga João da Silva, vai colocar o cargo que ele exerce. Quantas vezes vocês não veem a mídia falando policiais militares, é numa troca de tiros, morreu um morador. A questão, nesse exemplo que eu estou dando, é um exemplo, só eu escolhi esse, que é um exemplo muito comum nos veículos de comunicação, ele não interessa o nome do policial militar, o apartão, se ele é o cargo que ele é, se ele é um soldado, se ele é um cabo, se ele é um sargento, não interessa a graduação dele, o nome interessa o quê? Polícia militar, policiais civis, agentes tais, deputados, ok? Então, o que acontece? Quando a gente está no nosso dia a dia, peguei esse exemplo da vida pública, a gente, no nosso dia a dia, se a gente não tem uma conduta socialmente dentro de um padrão médio, isso vem denigrir a imagem do serviço público, ok? Então, imagina, servidor público é que frequentemente posta vídeo na internet completamente drogado, isso denigre a imagem da própria administração pública, ok? É tentar, em que pese a gente tenha a nossa vida pública e privada, mas a gente tem que ter uma conduta na nossa vida privada, que não venha a denigrir a imagem do serviço público, ok? Que uma coisa acaba respingando na outra. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária os interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo, do hábito do erro, da opressão e da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Então, é o nosso dever de falar sempre a verdade. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que pague seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações do Estado, mas a todos os homens de boa vontade, que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Ok? Então, reparem a amplitude disso, né? Na força dessas palavras, como elas vão muito além do texto frio que eu acabei de ler para vocês. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na pressão do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou contra a desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Sem citar Estado, etc. e tal, só uma coincidência, hoje, antes de sair de casa para trabalhar, eu liguei a televisão e estava vendo uma reportagem falando sobre as longas filas em determinado hospital, em que para apenas ter o primeiro atendimento, estava demorando uma hora e meia, e até ser consultado pelo médico, demorava sete horas de espera. Então, só para vocês pegarem um exemplo do nosso dia a dia, na questão da ética, em qual aspecto deixar o cidadão à longa espera fere o código de ética funcional. Toda ausência injusticada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, é que ela é o dever do servidor da assiduidade. Isso está, inclusive, no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Quando se existe tudo no Aleuto, em meu 112, tem lá o dever de assiduidade. Inciso 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada com cidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Ok? Então, pessoal, terminei essa breve explanação aqui, e, numa próxima oportunidade, vou fechar um resumo sobre os principais aspectos do nosso Código de Ética Funcional.